Bom dia, alegria! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu estou de Vulcan, isso mesmo, eu estou de Vulcan, eu estou testando a Vulcan para vocês nesse passeio incrível da Rota K até a estrada do Vinho de São Roque E vocês vão junto comigo testando essa máquina, o vídeo de teste vai ser outro aqui no canal, então já fica ligadinho para não perder as novidades que vem por aí E a gente está indo com esse comboio maravilhoso E falando em comboio, o vídeo de hoje é justamente sobre isso, sobre passeio, sobre rolê em comboio, rolê em grupo Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, se você gosta de moto, se você gosta de viagem, já se inscreve no canal, ativa as notificações E vem fazer parte dessa família você também Esse passeio da Rota K acontece todos os anos, então para você ficar sabendo do próximo, segue lá a Rota K nas redes sociais deles Porque esse passeio é muito gostoso, é muito legal E ele tem carro de apoio, ele tem brindes, já está incluso o nosso almoço lá, já está incluso o pedágio, enfim É muito legal, muito bem organizado por sinal, olha só a quantidade de moto que está indo com a gente O passeio em grupo, o rolê em grupo é muito gostoso Quando você reúne a galera para ir para algum lugar, é muito bom, principalmente quando as pessoas têm as ideias que combinam, que estão de acordo Então é assim, muito gratificante você fazer esse tipo de passeio em grupo Mas algumas dicas, algumas estratégias podem fazer com que esse passeio seja ainda mais gostoso, ainda mais prazeroso E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje A primeira delas é sempre passear com gente que tem ideia parecida com a sua, que tem os gostos parecidos com os seus E por gosto, por ideia, eu não falo simplesmente o fato de gostar do mundo das duas rodas Mas eu falo também, principalmente, a respeito de vocês terem as ideias parecidas em questão das paradas Em questão dos descansos, que isso é fundamental Deixar isso muito bem organizado durante o seu planejamento de viagem Vai ajudar você a ter uma viagem mais tranquila Vai ajudar você a fazer uma viagem mais de boa com a sua equipe, com o seu grupo Oi, Atena O rei está com a Atena e eu estou com a vulva Então o primeiro passo é isso Procure pessoas que se combinam para você fazer esses rolês Porque isso vai deixar o seu rolê muito mais legal, muito mais prazeroso E a quantidade de estresse vai ser menor A segunda dica que eu acho bem legal, a segunda dica que eu acho bem interessante É vocês montarem um roteiro juntos De onde vocês andam, principalmente se for uma viagem mais longa Montem um roteiro juntos Já pensando em tudo, pensando nas paradas Pensando na necessidade de combustível de cada um Na necessidade do corpo de cada um Porque isso vai ser fundamental também Para deixar a sua viagem mais gostosa Mais prazerosa e com menos imprevistos Então montem um plano de viagem Aqui no caso a gente tem o nosso plano de viagem Que foi passado para a gente antes A gente tem a parada para abastecer A gente tem o restaurante que a gente vai comer Então é assim, bem divertido É bem gostoso E esse planejamento faz com que os imprevistos, como eu disse Sejam menores A próxima dica que eu dou pra vocês É pra vocês, quando estiverem agora Mais precisamente na estrada Quando estiverem na estrada, propriamente dito Andem nessa formação que a gente está Nessa formação zigue-zague Além de ser bonito Fala sério, é bonito essa formação, né? Mas não é esse o motivo principal O motivo principal da formação zigue-zague É justamente você estar duas motos atrás Da moto que está na sua frente Percebe? Eu estou o equivalente a duas motos atrás Da moto que está na minha frente Então se ele frear Eu vou ter um tempo de resposta muito bom Pra que nada de ruim aconteça Pra que um acidente não aconteça Ai, eu estou estranhando muito a Vulcan, gente Porque a minha moto é a Atena que está aqui do lado, né? Ela é Sport Touring E aí eu peguei a Vulcan pra testar Tá sendo muito divertido Eu sempre, toda vez que eu pego Moto custom pra testar Eu dou essa estranhada Por conta do comando avançado aqui na frente Outra dica bem legal É vocês combinarem sinais Pra quando vocês virem Radar Objeto na pista Quando for parar Quando acontecer alguma emergência Então combinar esses sinais É muito bom Porque vocês combinam antes E aí vocês conseguem ter Essa comunicação Mesmo com o vento no rosto Mesmo com o barulho Com o som do vento Então combinem uma comunicação Antes do rolê Antes do passeio Antes da viagem de vocês Bom, então são essas dicas Vou seguir aqui No passeio com a Rota K E se vocês tiverem mais algumas dicas Mais alguma sugestão Pra tornar o passeio em grupo mais legal Pra tornar o passeio em grupo mais divertido Conta aqui pra mim nos comentários Deixa aqui Porque assim todo mundo que passar por esse vídeo Vai ter também Essas dicas de vocês Vai ter também Esse depoimento de vocês Pra tornar o passeio mais legal Pra tornar o passeio em grupo Mais divertido E nada estressante A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Um super beijo E esse vídeo termina em 3, 2, 1 E até a próxima E até a próxima Obrigado.